Música Imagens do circuito interno de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que o suspeito foi abordado pela polícia Música Jardel Lenon de 28 anos já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da polícia militar e civil Que formaram um cerco com policiais à paisana para prender o suspeito Preso e encaminhado à delegacia, o mesmo nega envolvimento com o crime Não tem que ver com isso aí não, a polícia está armando para mim aí, querendo jogar B.O. Que os caras vêm de fora fazer, quer jogar B.O. para a gente sem dever E a arma que foi pega, era sua? Não, não, nem moro nessa Redência, pegaram no mercado comprando verdura lá, que eu vendo tomate, essas coisas Pegaram, estou vendendo lá e me prenderam lá, sem motivo nenhum De acordo com a polícia, este homem é o terceiro suspeito procurado por ter participação na troca de tiros com a guarnição Após perseguição policial registrada na semana passada em Nova Mutum A bala está comendo aqui na própria rigorizada A partir de então, iniciou-se várias diligências a fim de coletar informações com a participação da Agência Regional de Inteligência Da Polícia Civil, da Delegacia Municipal de Nova Mutum Culminou com a prisão de dois suspeitos agora nessa semana Uma apreensão de uma pistola 9mm, uma pistola importada aí, marca Sig Sauer Mais um entorpecente e dois criminosos E dessa ocorrência, levantamos informações que esse suspeito, conheci como Jardel, estaria envolvido Tanto na troca de tiro, como na participação com essa organização criminosa Hoje logramos êxito em abordar Ele confessou toda a situação e apontou o local que estaria escondida uma pistola calibre .40 Momento em que realizamos a diligência e logramos êxito em localizar a pistola Em um conjunto de moradias no bairro Bela Vista, foi localizada esta arma de uso restrito Com munições intactas, dos calibres 9mm e .40 Arma esta, produto de roubo na capital Cuiabá, onde um PM foi vítima E essa pistola .40 Taurus, a gente conseguiu a checagem dela Foi roubada em Cuiabá, de um policial militar, no último dia 9 de julho O policial foi rendido, falei com ele para o telefone, ele me contou que ele só foi rendido Teve seu carro levado, a arma levada, e logramos êxito em recuperar essa arma aqui em Nova Mutom Então essas armas aí possivelmente seriam utilizadas em delitos, em assaltos, em homicídios E a polícia militar conseguiu tirar essas armas de circulação O capitão relata que os suspeitos detidos têm envolvimento com facções criminosas A priori eles são membros de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios Tem envolvimento com tráfico de tropecentes, tem várias passagens por assalto, tráfico São aí já cidadãos com a extensa ficha criminal, respondem a vários processos E mais uma vez foram presos pela polícia militar Na residência onde a arma foi localizada, haviam três adolescentes Elas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia municipal Em depoimento, uma mãe que não quis se identificar, falou com nossa equipe Eu dou conselho, eu dou muito conselho para ela, mas não me escuta Então, estar nessa vida aí, por que quer? Porque não tem necessidade de estar nessa vida Conselho eu dou muito, mas não ouve A mãe é inimiga, aí o pessoal da rua quer os amigos dela Não dá valor de jeito nenhum E não quer nada com a vida Estar envolvida nesse meio, porque não quer nada com a vida Tenho que sair do meu trabalho para vir buscar ela, né Que estava com a minha neta, que tem dois anos Mas falta de conselho não é não